Francisco de Assis, diga aí uma poesia sobre o homenageado do carnaval, um dos homenageados do carnaval de Pesqueira que é o Francisco de Assis, é você, mas o homenageado, o nome do padre é Ronaldo Francisco Vamos lá, uma de improviso aí para esse homenageado inusitado que é um padre no carnaval de Pesqueira Carnaval dos Caiporas Pesqueira é uma cidade que mantém a tradição, é uma eternidade, está no meu coração O carnaval de Pesqueira está na página primeira do Adeus, muito obrigado Que nosso corpo está cheio, Ronaldo estando no meio O festim é abençoado, é um padre verdadeiro, é um cidadão de bem Quem luta até sem dinheiro não dá desgosto a ninguém Que é que Jesus nos ajude com paz, amor e saúde e a paz a vida inteira Todo mundo está feliz, preserva a sua matriz no carnaval de Pesqueira Valeu Francisco!